Uma questão em relação ao ato, para nós assim, ainda não é muito claro se para nós o ato é interessante, por quê? Tem patrimônio do Lacerda que garante essas dívidas trabalhistas, é um patrimônio de aproximadamente 2 milhões de reais. Nós temos cotas da federação que somadas nos últimos anos também chegam perto de 1 milhão de reais, então nós temos lá aproximadamente, se nós contarmos o patrimônio do Nelson Lacerda em 2 milhões de reais, que era a avaliação inicial, nós temos lá aproximadamente 3 milhões de reais, e temos mais esse valor do João Pedro que foi destinado para lá, que também ultrapassa 1 milhão de reais. Então nós temos lá, assim, a gente contratou uma auditoria esse mês para fazer o levantamento destes valores, nós tínhamos contratado independentemente da parceria, nós tínhamos contratado, porque nós estamos num momento, depois de que houve esse bloqueio do valor do João Pedro, nós estamos em um momento de definir se é melhor o ato trabalhista, se não, ou se nós vamos seguir no nosso modelo atual, porque o ato trabalhista, ele exige o pagamento de 96 parcelas. Se nós não tivéssemos o valor do João Pedro lá depositado, provavelmente nós não conseguiríamos fazer frente a essas 96 parcelas. Com o valor do João Pedro depositado, é provável que a gente consiga fazer frente a esses valores. E aí talvez a gente leve isso para o ato trabalhista, que é uma negociação direta no Tribunal Regional do Trabalho, lá em Campinas. A discussão, ela sai aqui de Ribeirão Preto. Nós tentamos fazer um ato trabalhista aqui em Ribeirão, com a juíza local, que muito gentilmente nos recebeu, mas os credores queriam um valor de parcela, que era tudo aquilo que nós gastávamos no futebol. Aí não houve, nós não tivemos condição de aderir a esse ato trabalhista, entre aspas, porque seria um ato realizado aqui, um parcelamento realizado aqui, como a exemplo do que fazem Ponte Preta e Guarani em Campinas, e não no Tribunal Regional do Trabalho, na mesma cidade de Campinas. E nós não tivemos êxito nessa negociação que nós fizemos no... Eu não lembro se foi no final do ano passado ou se no início desse ano. Confesso que não lembro. Foi capitaneada pelo Fábio Erz, pelo Felipe Zampieri. Não deu certo. Então, assim, nós estamos fazendo... Deve terminar mais uns 40 dias. A gente contratou, com a ajuda do Felipe, do Fábio, a gente contratou um pessoal especializado para levantar quais são todas as garantias, né, depurar e não ficar aqui nesses valores superficiais para nós termos discriminadamente quais são todas as garantias para a gente eventualmente escolher se nós vamos para o ato trabalhista ou não. E respondendo a sua questão, a empresa, os eventuais aportes, não se destinam exclusivamente ao futebol profissional. Eles se destinam ao clube e, eventualmente, em uma escolha conjunta, a gente pode fazer a opção, sim, por pagar passivos. Se os aportes vierem, porque isso também não é uma certeza, viu, Roginha? Não é? Porque, de repente, eu vou falar aqui que vai ter aporte, amanhã os meus credores acham que vai ter aporte lá todo dia no clube. Não é isso. Depende muito da circunstância, depende muito do mês, depende da necessidade. Muito obrigado. Super complaint mais forte.